Olá galerinha! Hoje eu estou aqui para ensinar como fazer um batom de pózinho de suco. Você vai precisar de 2 pózinhos de suco e um pouquinho de água, só isso. Então vamos lá? Galerinha, pode ser qualquer marca de suco. Tipo assim, esse aqui é vermelho, então a cor do batom vai ficar vermelha. Esse aqui é roxo, o batom vai ficar roxo. Eu estou super animada. Ah galerinha, não se esquece de já deixar o seu like e se inscrever no meu canal porque amanhã tem veda, então vou estar aqui novamente e também para não perder nada do canal. Então vamos lá. Então gente, aqui você vai jogar só um pouquinho. Tá bom mãe? Ah! Joguei muito. E um pouquinho de água, tá bom assim? Bem pouquinha água, só para molhar. Gente, é bem pouquinha água, só para... Olha, tá vendo? Pega mais água, mãe? Tá bom, bora mexe com a água. Agora a gente vai deixar a pilha um pouquinho isolada, pegar cotonete e começar a mexer, né mãe? Isso. Ô mãe, tem algumas partes que ainda ficou branca. Não, mas puxa as outras molhadinhas aí. Olha gente, ficou super escuro. A gente vai puxando assim, ó. Começando. Vamos. Vai esquecer o cotonete, tá? A gente vai puxando assim, ó. Começando. Vai esquecer o cotonete, tá? Pronto gente, agora o seu batom já está pronto. Pode passar mãe? Vou tirar um pouquinho de excesso. Gente, eu vou pegar pouquinho. Não sei se deu certo. É, ó. Não sei se deu certo. Vai pegar mais. Molha mais. Peguei mais. Gente, não é que isso aqui funciona, não. Vamos lá. Hum... 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 Quanto mais escuro você quiser É só passando mais camadas Agora é só esperar secar um pouquinho Depois de tirar o excesso Então galerinha Você pode tirar o excesso com papel ou Comendo Então galerinha ficou bem forte Eu gosto de batom forte Só que mamãe não deixa eu usar E o vermelho Eu só vou passar uma camadinha Pra não ficar tão escuro Tá galerinha Então galerinha já ficou pronto Ficou bem clarinho Só vai dar um brilhinho E se você quiser mais vermelho É só você passar algumas camadas E esperar secar Passar mais camadas e esperar Porque assim vai ficando mais vermelho Então agora eu vou passar Então vocês estão gostando do meu batom? Então galerinha foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa seu like Se inscreva no canal Tchau tchau Ah também não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Que eu fico no início do vídeo E na caixa da descrição do vídeo Super beijo para todos vocês Mas se vocês me assistem Tchau tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 tchau